Música Eu gostaria que o senhor citasse sobre essas metas. Com a Copa do Mundo e Olimpíada, o Brasil tem metas ambiciosas. Ano passado nós recebemos 5 milhões e 400 mil turistas. Queremos dobrar esse número logo após as Olimpíadas, chegar a 10 milhões de turistas estrangeiros por ano. Temos crescido ano a ano, essa meta é factível, tendo em vista a grande exposição que teremos. No que se refere a divisas, que significa geração de emprego e renda para os brasileiros, nós tivemos ano passado 6,8 bilhões de dólares, oriundas do turismo internacional. Queremos triplicar isso, chegar próximo dos 20 bilhões de dólares, em razão dessa grande exposição que o Brasil terá, ao ter essa inédita e importante oportunidade de sediar os mega-aventos esportivos. Essa crise internacional não pode prejudicar um pouco? A crise vem desde 2008 e, apesar disso, o turismo internacional no Brasil continua a crescer, seja o que se refere ao número de turistas, ingressos de divisas e eventos internacionais realizados no Brasil. Ano a ano temos recordes, então acredito que esse momento singular que o Brasil atravessa e a estabilidade econômica na América do Sul tem garantido a intensificação de fluxos turísticos intra-regionais que compensam os efeitos da crise em alguns países emissores, sobretudo da Europa Ocidental. Agora, com relação a essa nova campanha que vai ser lançada, além do vídeo, de que forma vai ser divulgado o nome do Brasil lá fora? Nós vamos fazer em Londres agora anúncios em jornais, revistas, TVs, vamos ter aproximadamente mil peças de imobiliário urbano entre ônibus, táxis e pontos de ônibus, permitindo que os turistas que visitarão Londres possam já conhecer mais o Brasil e essa campanha publicitária vai abranger ações em mais de 100 países, seja a publicidade tradicional de anúncios, ações de relações públicas e de mídia digital, que é o grande investimento hoje, tendo em vista que cada vez mais os viajantes tomam as suas decisões de comprar um destino turístico a partir da internet. Investimento alto? Investimento possível para o Brasil. Nós precisamos ampliar esse investimento, há um esforço do governo de ampliar, nós estamos prevendo na campanha de publicidade 50 milhões de reais, equivalente a 25 milhões de dólares, até 2014, temos a expectativa de ampliar mediante a destinação de novas verbas pelo Congresso Nacional quando votar o orçamento de 2013. Obrigada. E os 10 milhões de investimentos, 20 bilhões de reais, dólares deixados aqui, vão ser conquistados nas Olimpíadas, 2016. A meta de dobrar o número de turistas e triplicar o ingresso de divisas é após os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro, ou seja, pretendemos realizá-lo em 2017, é esse o objetivo. E é sustentável isso para depois dos Jogos Olímpicos? Esse é o grande desafio, garantir a sustentabilidade desse crescimento, seja pela qualificação da nossa infraestrutura, diversificação de oferta, uma atualização de margem do Brasil e preços competitivos. O nosso esforço hoje é garantir esse crescimento e a sustentação, como outras nações do mundo fizeram, notadamente Barcelona e Sydney na Austrália, são citados como exemplos sempre muito positivos. do mundo fizeram, costumelos, e, por exemplo, os jolos olímpicos. O que é o projeto? A UTAB MÁUS A UTAB MÁUS OSEAS A UTAB MÁUS OSEAS A UTAB MÁUS OSEAS OSEAS